Um dos pilares muito fortes do nosso curso aqui é a criatividade e exercer na prática os seus estudos para que você chegue no mercado preparado. Aqui na Unipe a gente tem diversos laboratórios, a gente tem estúdios, então desde o primeiro semestre o profissional se prepara, coloca realmente, como a gente chama, a mão na massa, aprende a operar equipamentos, aprende a trabalhar com programas de edição de imagens para que esse profissional chegue muito mais preparado no mercado. Hoje eu acho que o mercado de trabalho, principalmente aqui na Baixada Santista, está crescendo cada vez mais e eu vejo que os alunos estão tendo mais oportunidade de trabalhar. Isso é muito interessante, tanto para o nosso mercado, quanto para os outros nichos que precisam da gente para sobreviver de alguma maneira. O mercado de trabalho exige profissionais cada vez mais bem preparados, porque a exigência é muito grande, a concorrência é muito grande. Nós temos muitas universidades, nós temos muitos alunos ingressando no mercado de trabalho. A criatividade é apenas um dos pontos que a gente trabalha, mas também trabalhamos outros pilares como redação, entender um pouquinho da cultura. Com o advento agora das redes sociais, das mídias sociais, a continuação, o excesso de gente hoje acessando, criou mais um campo para o profissional de publicidade e propaganda. Então cada vez mais ele tem que se relacionar com o público, ele se torna um profissional de comunicação muito desejado pelo mercado. Hoje ele pode exercer sua atividade na televisão, pode trabalhar com uma assessoria de marketing, ele pode criar um negócio próprio, prestando assessoria para diversas empresas. Então hoje esse profissional, ele tem um campo de atuação muito grande e é exatamente isso que os alunos procuram quando vêm fazer o curso de publicidade e propaganda. Agora a gente está sentindo esses últimos meses aí, a economia dando uma aquecida e com a economia aquecendo, o mercado de trabalho e de comunicação também aquece. Acaba sendo um diferencial, a empresa começa a crescer ou quer crescer, ela precisa fazer propaganda. Então aí com a melhoria da economia, a comunicação melhora também. A faculdade ela fez toda a diferença para mim porque os meus professores são profissionais que realmente estão atuando no mercado de trabalho. Eu tenho experiências de pessoas que realmente fazem. Então isso faz toda a diferença para mim como estudante e a partir do momento que eu saio daqui e vou trabalhar efetivamente na propaganda. Eu tenho experiência de pessoas que realmente estão atuando no mercado de trabalho. Eu tenho experiência de pessoas que realmente estão atuando no mercado de trabalho. Eu tenho experiência de pessoas que realmente estão atuando no mercado de trabalho. Eu tenho experiência de pessoas que realmente estão atuando no mercado de trabalho. Eu tenho experiência de pessoas que realmente estão atuando no mercado de trabalho. Eu tenho experiência de pessoas que realmente estão atuando no mercado de trabalho. Eu tenho experiência de pessoas que realmente estão atuando no mercado de trabalho. Eu tenho experiência de pessoas que realmente estão atuando no mercado de trabalho.